Muitos computadores conseguem chegar nessa tela de opções avançadas de utilização já automaticamente, quando ele encontra o terceiro erro seguido, ele já vai para essa tela para poder fazer assim a reparação do Windows. Isso aqui é o Windows 11 que eu instalei ainda há pouco. Depois nós vamos voltar nesse Windows 11 para a gente explicar por dentro aqui do Windows 11 também como é que vocês fazem a reparação se ele estiver ligando, mas ele já está com algum problema para você restaurar e você também entrar nessa tela de opções avançadas de utilização por dentro do Windows. Vamos lá, o teu computador ou notebook ainda não está ligando, né? Como é que vocês vão chegar nessa tela aí de opções avançadas de utilização? Vamos no passo a passo. Vocês ligaram o seu computador ou notebook, ele tem que ficar parado na tela de login, tá? Eu estou reiniciando ele aqui para ele entrar na tela de login. É como se eu estivesse ligando o aparelho, tá? Pessoal, antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscrito tem um sino, pessoal. Esse sino é muito importante que vocês ativam ele, como todas as notificações. Porque assim que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube só manda para as pessoas que têm um sino ativado, tá? Por isso que é muito importante você seguir nossos vídeos dessa maneira. Solta o like nos nossos vídeos, pergunta, dúvidas, sugestões aí nos comentários. Ok, pessoal? Vamos abrir aqui essa tela do login para explicar para vocês como é que vocês vão entrar nessa tela. Para reparar o Windows 11. O Windows 11 já começou a dar algum problema. Assim como foi o lançamento lá do Windows 10, o Windows 11 também já começou a dar seus problemas. Nessa tela aqui, pessoal, quando começar, você ligar o computador, ele parar nessa tela aqui. Você, você digitando assim, você não consegue acessar o seu Windows, então o seu Windows fica carregando, mas nunca entra na tela da área de trabalho. Vocês vão fazer o seguinte procedimento para acessar a tela de opções avançadas de analisação, onde vocês vão fazer o reparo. No teclado de vocês, no notebook ou no computador, tem uma tecla no lado esquerdo, em cima do Ctrl, CTRL. Vamos pressionar essa tecla Shift. Essa tecla Shift, ela está escrita ou pode estar com uma seta para cima. Vocês vão pressionar essa tecla, vão vir aqui nesse lado direito, sem soltar a tecla, tá? Agora, pressionando, clique em reiniciar. Reiniciar mesmo assim, vocês não soltem a tecla Shift, deixe ela pressionada até entrar na tela. Pode estar reiniciando o Windows. Tecla Shift pressionada, pessoal. Ela vai direto para a tela de opções avançadas de inicialização. E silenção. Vamos aguardar. Aguarde. Está aqui para vocês. Aguarde. Vamos aguardar que ela vai entrar. Não solte a tecla Shift, tá? A tela acessar a tecla. A tela de opções avançadas de inicialização do sistema. Ó, já carregou a nossa tela do Windows 11, tá? Essa tela de reparo, conforme eu falei para vocês, é muito parecida com o Windows 10, tá? Mas não é a tela do Windows 10. Vocês podem ver aqui, ó. Continuar no Windows 11, tá? Nós estamos com o Windows 11. Aqui, no caso, seria o Windows 10, tá? O Windows 11 é muito parecido a essa tela aqui de opções avançadas. Aqui, vocês vão fazer o procedimento que vocês quiserem, tá, pessoal? Geralmente, aqui, em solução de problema, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Vocês vão clicar aqui. Se vocês quiserem, restaurar o PC. Ela informa aqui. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e, em seguida, reinstala o Windows. Vocês clicam aqui. E ele vai te dar duas opções para você restaurar o seu Windows 11. Manter meus arquivos, se você quiser salvar tudo. Remove aplicativos e configurações para manter os arquivos pessoais. Isso aqui ele vai manter todos os seus arquivos no computador. Se você não quiser nada, quiser limpinho o seu PC, só clicar aqui, ó, em remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aí, você escolhe uma dessas duas opções aqui. Vamos voltar aqui. Se não quiser restaurar, ela vai dar outras opções avançadas. Você clica aqui. Ó, vai te dar para vocês reparo de inutilização, corrigir problema que estão impedindo o carregamento do Windows. Vão dar para vocês configurações de inutilização, alterar o comportamento de inutilização do Windows, prompt do comando, uso prompt do comando para a solução de problemas avançados. Se você baixou uma atualização errada, ela também dá a opção para você restaurar, tá? Ó, para você desinstalar atualizações, remove, remover atualizações de qualidade ou recurso recentemente instalado no Windows. Eu corrigi o modo de boot, que é o F, né? Alterar configurações do computador. E a restauração do sistema, tá? Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Essa opção aqui, que eu digo sempre que tem que ter um ponto criado, né? Um ponto, é... Criar um ponto de restauração no computador para que essa opção aqui entre em vigor quando vocês for fazer, tá? Essa aqui, pessoal, é a opção mais fácil para você fazer, tá? Você primeiro tenta fazer essa aqui para restaurar o seu Windows. Eu tenho vídeo no canal de todas essas funções aqui, tá? Pelo Windows 11. Muito parecido com o Windows 10. Comece fazendo essa aqui, que é a configuração de inestilação. Não conseguindo isso aqui, você tenta fazer o reparo de inestilação do sistema. Caso você tenha também um ponto de restauração criado, tá? Vocês clicam aqui e façam a restauração, tá? Essas aqui são as formas de você tentar recuperar seu Windows quando ele não está iniciando. Agora, vamos voltar para dentro do Windows. Agora, pessoal, eu vou digitar agora meu PIN aqui para ter acesso ao sistema operacional. para a gente ver agora por dentro do sistema do Windows 11, tá? Isso aqui é o Windows 11. Vamos aqui para dentro da tela, onde quando o seu computador ou notebook estiver de um jeito que você não está aguentando mais, a maneira é diferente do Windows 10, tá? O Windows 11 que a gente está fazendo. Vamos clicar aqui em configurações. Nesses menu aqui, ó, ele tem que estar nessa do sistema, que quando você clica ela já vem pré-selecionada, tá? A gente com a barra de enrolagem lateral aqui, ó, ou com a ajuda do mouse, né? O rolinho do mouse. Vocês vão clicar aqui, ó, em recuperação. Que é redefinir a inestilação avançada. Se vocês quiserem restaurar o PC, como nós fizemos por dentro da opção avançada de inestilação, né? Fizemos por lá, porque o Windows não está abrindo, não estava abrindo. Se teu Windows estiver abrindo, é por dentro do Windows que tu vai fazer isso. É aqui, ó, restaurar o PC, escolha manter ou remover os serviços pessoais e reinstala o Windows. Vocês vão clicar aqui em restaurar o computador. Aí ele manda pra gente as opções. Escolha uma opção, manter meus arquivos ou remover. Mesma coisa daquela maneira, tá? Vocês vão clicar aqui em manter. Ela vai preparando tudo. Ela vai fazer uma sequência aqui de verificação dentro do seu Windows, tá? Aqui uma etapa, passo a passo, que ela vai seguindo e você vai avançando. Vamos aguardar aqui pra gente cancelar aqui, que esse computador não precisa restaurar, tá? Eu estou explicando aqui pra vocês como é que vocês vão proceder quando o seu Windows dê algum problema. Aí ele fica preparando tudo. Vocês têm que aguardar. É muito parecido com o Windows 10, tá? Só o uso mesmo, o manuseio dele, que é um bocado de coisas diferentes que o Windows 11, tá? Aqui, pronto pra restaurar o PC, ó. A restauração permite restaurar as configurações padrão, manter arquivos pessoais, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover todos os apps e programas, tá vendo? Observação, isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Nesse caso aqui do Windows 11, pessoal, é mais que uma hora, tá? Ele vai entre uma até duas horas, dependendo do processador e tua memória do seu computador, tá? Você precisando de restaurar o PC, é só você clicar aqui em restaurar, que ele vai reiniciar o seu aparelho e vai fazer todo o procedimento, tá? É muito parecido com o Windows 10. Vamos clicar aqui. E agora, se você quiser acessar essa tela aqui de opções, ó, inestilação avançada, ó, reinicie o dispositivo para alterar as configurações de inestilação, inclusive a partir de um disco de unidade, tá? O que a gente faz aqui? A gente clica em reiniciar agora, que ele vai também para aquela tela de opções avançada de inestilação do sistema, tá? Vamos clicar aqui então para a gente mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui, vocês lêem tudo, clica em reiniciar. Que vocês vão ver, uma vez ele reiniciar no sistema, ele já vai também para essa tela de opções avançada de inestilação. Anteriormente, nós entramos aí quando o Windows não está abrindo, né? Se o Windows não estiver abrindo, é daquela maneira pelo login. Já se ele estiver abrindo, mas tiver com algum problema, é dessa maneira que nós passamos para vocês. Está reiniciando. Vamos aguardar aí, ó. Aí vem aqui a opção de novo para vocês aguardarem, tá? Tem que aguardar para poder acessar a página. Tem também pelo modo de boot para acessar essa tela de opções avançadas de inestilação. Aí você tem que acessar essa tela de acordo com a sua necessidade, tá? E vocês só façam também esse procedimento, pessoal, se o teu computador estiver com problema, né? Brincar de fazer não, tá? Fazer se já precisando de reparação, tá? Aí vocês veem aqui, tá? Ele entrou da mesma maneira que nós entramos pela tela do login. Aqui você vai poder fazer a sua restauração, restaurar o PC, opções avançadas, mesma coisa, tá? Aqui não tem erro, tá, pessoal? Então, de um jeito ou do outro, você vai conseguir reparar o seu computador, tá? Ok, pessoal? Então, nossa tela, área de trabalho é aberta aqui. O nosso canal hoje passou para vocês aí como vocês fazem o reparo dentro do Windows 11.